Salve, salve galera, Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal No Simula. Gente, esse é um vídeo rápido, curto, grosso, explicativo, um pequeno tutorial a pedido inclusive do inscrito do canal, o Dallas X5, de como ancorar o seu cabo USB no celular. Então vou mostrar rapidamente para vocês, uma pequena observação, o meu aparelho é um Samsung Galaxy Note 2 e o Android que eu estou usando no momento é o KitKat 4.4.2, então no meu aparelho é feito desta maneira. Config, mais redes, ancoragem ponto de acesso Wi-Fi. Aí é só clicar nesta opção aqui, ancoragem USB. Ele está dizendo que não tem nenhum dispositivo ancorado aqui, eu vou tirar o cabo e colocar novamente. Qual que é o problema? Para que ele possa ancorar, belezinha, no seu PC, você tem que estar com o Wi-Fi desligado, coisa que eu não posso fazer agora. Se eu desligar o meu Wi-Fi agora, eu vou perder essa conexão do Tim Viver aqui que eu estou usando para mostrar a tela do celular para vocês. Então basicamente você só faz isso. Eu vou continuar esse vídeo aqui demonstrando como é que isso é feito no Trino Diário. Observe que a opção ancoragem USB está ativada e se vocês observarem ali em cima do lado esquerdo a marquinha, o logotipinho do USB, do lado do olhinho, vocês vão ver que ele tem um quadradinho envolvendo ele. Isso quer dizer que realmente o seu aparelho está ancorado ao seu PC. Vamos pular agora para o Trino Diário. Bom, aqui no Trino Diário não tem nenhum segredo também, eu não altero nenhuma opção relacionada ao USB. Tem essa opção USB via ADB que eu não sei o que significa para ser sincero, mas também não a utilizo. Então, por exemplo, se vocês observarem eu não fiz nenhuma alteração aqui. Está tudo da mesma forma que eu estou usando agora, fazendo os vídeos do Aerotruck. A única coisa que eu vou fazer é acionar aqui o server, acionar o celular e já está lá, a tela dividida ao meio. Bom, então um tutorialzinho rápido, simples, eu acredito que não tenha segredo nenhum. A única coisa que você vai ter que observar é qual é o celular que você tem mediante essa versão que você vai ter do Android. E eu acredito eu que cada aparelho tenha uma particularidade para você chegar até essa situação de poder ancorar o USB dele. Mas eu quis demonstrar pelo nosso inscrito aí, o Dallas X5 ter pedido. Então, eu acredito que seja só isso, senhores. Vejo vocês na próxima. Gostou do vídeo? Compartilha. Se inscreve no canal. Volto depois. Grande abraço. Fui. Fui.